Olá, minha querida, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Bom, você é CO da Academia Brasileira de Reflexologia. Exatamente. Então você é quem é a, como se fosse a presidente. Exatamente. É a Cláudia Rosane. O que é a Academia Brasileira de Reflexologia? Eu tô curiosíssima porque eu sei que é novidade. É. Então, a gente chama de ABR, né? A Academia Brasileira de Reflexologia é um centro de estudos, na verdade, da reflexologia, onde nós somos especialistas nos estudos e desenvolvimento desses estudos de reflexologia. A reflexologia, ela é um tratamento, é um cuidado à saúde. Ela não é uma simples massagem, como muitas pessoas... Exato. É importante frisar isso para as pessoas. Exatamente. Reflexologia não é massagem, ela é um tratamento, onde exige muito estudo e técnica para se aplicar nas pessoas a reflexologia. Existe por trás aí estudos da neurofisiologia. Então, a pessoa, um reflexo terapeuta é uma pessoa que se forma, né? Em reflexologia, ele precisa estudar o sistema nervoso, que é a base da reflexologia. Tá, então é seríssimo. Exatamente. É seríssimo. Quando a gente estimula os pontos reflexos, né? Aí, nós temos vários microsistemas no nosso corpo, hoje eu vou falar sobre a face. A gente precisa saber o que a gente está fazendo e, principalmente, a forma como se está fazendo. Então, por isso que precisa estudar bastante. Tá. Quanto tempo de estudo, mais ou menos, Cláudia? Hoje, uma formação em reflexologia, ela dura em torno de um ano e meio, a dois anos. Dependendo da formação que você vai fazer. E você, o Tutu vai servir de modelo, por gentileza, Arthur? E você, fique à vontade. O que você vai ensinar aqui, a gente pode fazer em casa? Pode fazer em casa. Ah, então, vamos lá. Vamos lá. Cláudia, CEO, ela é CEO da empresa. Quer dizer, não é qualquer coisa. Eu vou tirar isso daqui. Quanto tempo você estudou, Cláudia? Eu estudo até hoje, na verdade, mas eu estou na área há 14 anos. Tá vendo? Ah, bastante. Tá? Então, aqui, ó, nós vamos falar da face. A face, ela é o microsistema do nosso corpo, na verdade. Então, baseado nos estudos da reflexologia, o nosso cérebro é a primeira parte, na verdade, a elétrica é a primeira parte do nosso cérebro, do nosso corpo. Então, tudo começa com a parte elétrica, tudo começa com o sistema nervoso. E a reflexologia, ela atua diretamente no sistema nervoso. Há quem se engane em achar que quando a gente estimula áreas do nosso rosto, por exemplo, nós estamos estimulando o rosto ou nós estamos estimulando órgãos. Na verdade, nós não estamos. Nós estamos usando a face, as terminações nervosas da face, para estimular o nosso sistema nervoso, onde ele manda, então, a resposta, o comando para ativar os órgãos e suas funções. Então, por exemplo, você pode virar aqui um pouquinho, ó, assim, só para eu mostrar um pouquinho. Então, aqui, essa área, nós dividimos o rosto em três partes principais. Aqui é a área de cérebro, exatamente. Aqui é a nossa área abdominal e aqui é a nossa área pélvica. Então, aqui, é como se eu pegasse todo o nosso corpo e jogasse aqui dentro da nossa face. Na nossa face, nós temos cerca de 500 terminações nervosas. Olha, isso. Por aqui, então, vamos, deixa eu fazer um passo a passo aqui. Tá bom. A nossa pele, em primeiro lugar, ela é um marcador importantíssimo de saúde. Hoje, as pessoas cuidam muito da pele, né? Só que quando a gente, para um reflexo terapeuta, quando a gente está olhando o estado da pele, eu, desculpa, estou olhando o estado da pele dele, nós não estamos olhando a pele, nós estamos olhando os órgãos e depois dos órgãos, como que o sistema nervoso está atuando sobre os seus órgãos. De olhar a pele. De olhar a pele. Meu Deus. E olhar a pele. Então, assim, ó, pintas, manchas, sardas, rugas, linhas de expressões, são marcadores de desequilíbrios. A gente, na reflexologia, não fala de doença. Para tratar de doença, tem um médico. Tem pessoas especialistas que estudaram para tratar daquelas doenças. Tá. Nós olhamos o equilíbrio, cuidamos do equilíbrio ou olhamos os desequilíbrios que existem na face, como também no pé ou no nosso corpo, para que a gente possa equilibrar esses órgãos então, tá? Então, assim, qualquer imperfeição que a pessoa tenha na face, para nós é um marcador de desequilíbrio de um órgão ou uma função daquele órgão. Por exemplo, eu vou mostrar, e aí tem uma outra segmentação que a gente faz também. As áreas do nosso corpo, do rosto, como eu falei, equivalem às nossas áreas do nosso corpo, né? A divisão, né? Isso. Então, aqui, área de cabeça, área do abdômen, área pélvica. Então, por exemplo, aí eu tenho que olhar aqui um pouquinho. Fica à vontade. Tá? Olha pra você. Você tá de maquiagem, né? Tô, tô. Tá, então, mesmo assim, viu, gente? Mesmo de maquiagem, eu consigo identificar, aí tem que ser bom observador, pessoas que fazem alteração na face, como... Procedimentos e tal, como eu. Procedimentos estéticos, né? Mesmo assim, ele tem um tempo de duração. Quando o corpo, ele perde o efeito, por exemplo, de um peeling, de um botox, né? Um laser e tal? Um laser, ele volta ao estado normal. Pessoas, por exemplo, a sobrancelha é um marcador de saúde também, né? Por que que pessoas perdem parte da sobrancelha? Por que que tem gente que tem a sobrancelha muito grossa ou cai o pelo e não cresce de novo? Tudo isso a gente avalia na reflexologia facial. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu faço micropigmentação. Ok, mas qual que é a marca original do seu sobrancelha? É ali que a gente se baseia. Então, por exemplo, você faz um preenchimento de face, mas por que que você preencheu? Ah, você tinha uma linha de expressão, você tinha uma ruga. Então, é a ruga que a gente vai... Que é o marcador. Que é o marcador, né? Então, aqui, por exemplo, nós vimos aqui desequilíbrios físicos. Dependendo do formato do tua testa, dessa toalha que a gente chama popularmente de bochechas ou do queixo, a gente percebe também, estuda como a pessoa, a forma como a pessoa pensa. Como que é a forma de pensamento dela e também, onde tem desequilíbrios aqui, eu consigo identificar também questões emocionais. Nossa, então, conversar com você é passar por uma... É ter um diagnóstico. Então, eu consigo ver desequilíbrios físicos, emocionais e até mesmo eu vejo como a forma como a pessoa pensa, se comporta exatamente por conta. Posso falar um pouquinho de você? Não, 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 não. Eu vou pedir o seguinte, por exemplo, de maneira geral, então, assim, quem tem testa maior, quem tem testa... Porque quem está em casa pode sim... É, não, mas eu não vou falar dele, eu vou usar o... Joia. Então, aqui, ó, deixa eu só olhar aqui, ó. O formato da testa dele, ela é um pouco mais retangular. Aqui, ele fica na horizontal. Sim. Tem pessoas que têm a testa bem quadrada. Sim. Tem pessoas que têm a testa um pouco assim, ó, de triângulo. E tem umas pessoas que têm a testa um pouco mais retangular. Então, as pessoas que têm a testa bem grande... Como eu, por exemplo. Bem quadrada. Exatamente. Tá. São pessoas que pensam bastante. São pessoas que são criativas, têm muitas ideias. Servem para ser realmente empreendedoras, mentoras, líderes. Depois, tem as pessoas que são um pouco mais retangulares. Elas... Como eu? É, então, aí a sua já é mais retangular. É uma pessoa que ela olha a situação como um todo. Ela não olha, às vezes, só aqui, aquela situação. Você está com um problema, você só enxerga o problema. A pessoa que tem um pouco mais retangular, ela já enxerga assim, não, eu tenho um problema, mas eu vou ver outros horizontes, literalmente. E a pessoa que tem a testa triangular, seja ela afunilada ou seja ela redonda, são pessoas que já são, a gente fala, que são pessoas um pouco popularmente falado, bitoladas. Elas tem, elas tem, elas focam naquilo ali e não importa o que eu tenha que fazer para eu conseguir. Se eu tenho que passar por cima de alguém, se eu tenho que magoar alguém, se eu tenho que eu... Tenho um objetivo. Ela tem um objetivo certeiro, mas aí ela não mede esforços para fazer, sejam bons ou sejam ruins, para alcançar aquilo ali. Essa área aqui é a nossa área da execução. Essa área, você diz, entre sobrancelha e bigode? Isso, seria isso? É, aqui e aqui a ponta do nariz. Tá. Tá? Essa região entre aqui, os cílios e a ponta do nariz. Ela é o meu abdômen, é a forma de processar as coisas. Então, quando eu tenho uma pessoa que tem a buchete um pouco maior, com a minha, já é bem maior, né? É pessoas que são muito executoras, é aquelas que realmente colocam a mão na massa. E pessoas que têm o queixo aqui muito fininho, são pessoas... Aí você junta o rosto com a testa grande e a bochecha pequenininha, é aquela que pensa muito, mas ela não... Ou manda muito, mas ela não põe muito a mão na massa, não. O queixo já é a minha... Como eu sou, de fato, né? É como eu ajo no meu dia a dia. Tá? Então, assim... Mas, peraí, o queixo... Qual a diferença de queixo? A ausência de queixo, a presença ou não? A ausência... Olha o queixinho bonitinho que ele tem. É, então... Pessoas que têm muito queixo, elas são pessoas mais de ação, né? E pessoas que não têm queixo nenhum, são aquelas pessoas que têm falta de atitudes, né? Aí você junta, a gente estuda assim... E o meio termo? O Arthur é meio termo? O meio termo é o ideal, seria o ideal. Aí vamos juntar, você imagina, uma pessoa que tem a testa bem grande e um queixo pequenininho, é aquela que não tem poder de ação. Na verdade, é aquela que vai pensar, pensar, pensar e nunca vai agir. Nunca deixe uma decisão na mão dela. Agora, se você tem uma testa pequenininha e um queixo enorme, é aquela pessoa que é impulsiva. Não deixe também ela tomar nenhuma decisão, porque ela vai... É aquela expressão... Os pés pelas mãos. Ó, pés, porque aqui numa análise que a gente faz, ela faz aqui os nossos pés. É aquilo que faz nos andar pra frente. Agora, e como tratar? Porque assim, né? Aí você vai ter... Olha pra pessoa, tem o diagnóstico. Como tratar? Porque as características, eu imagino, podem ser trabalhadas. Podem ser trabalhadas e tratadas, exatamente. Então, você vê, isso daqui é uma condição do que a gente avalia na reflexologia, que é a forma como eu me comporto e como eu penso, né? Aí depois tem os desequilíbrios físicos e os desequilíbrios emocionais. Como que eu trato? Então, por exemplo, imagina que ele é uma pessoa que falta ação. Ele tem a testa muito grande e o queixo, sem queixo nenhum, ausente de queixo. Você concorda que ele precisa agir? Sim. Por incrível que pareça, sabe qual é o órgão que aqui, ou seja, a terminação nervosa que eu irei estimular na reflexologia pra que ele aprenda a equilíbrio, pra que ele equilibre a testa com o queixo? Pensamento e ação? Exatamente. A adrenal. A adrenal, ela tá ligada, por exemplo, é um órgão que quem tem muita... Deixa eu ver se ele tem. Não tem, a dele é retinha. Todas as pessoas que têm duas bolinhas aqui, ó, nessa região, bem nessa região, eu brinco que tem pessoas que chegam, primeiro chegam as adrenais, depois chega ela, né? Aqui mostra que é uma pessoa que é muito ansiosa, né? Duas bolinhas aqui bem saltadinhas. Duas bolinhas exatamente aqui, né? Então, é uma pessoa muito ansiosa ou impaciente ou ela é travada, literalmente. Tipo assim, ela quer agir, mas ela não consegue, como se fosse algo que amarrasse ela. Então, esse tipo de... Pra eu equilibrar, por isso que eu falei pra você no início da pauta, que precisa muito estudo, não é uma simples massagem. Como que eu vou mudar e muda, viu? Literalmente o formato de um rosto de uma pessoa, tanto é que nas nossas aulas, nos nossos cursos, a gente bate a foto do rosto da pessoa no primeiro dia e quando as pessoas se formam, a gente bate outra foto e faz a comparação. É incrível como as pessoas mudam. E mudaram a forma de atitude mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estimular as adrenais. Aí você pensa assim, meu Deus, mas pra eu mudar, se eu tenho uma pessoa mais ativa, eu vou estimular a adrenal? É adrenal, porque ela é um órgão, né? Que ela tem uma função que é hormonal, na verdade, ela libera cortisol, libera adrenalina, né? Adrenal é um órgão muito importante, ela libera cerca de 60 hormônios, pra você ter uma ideia, e equilibra outros também. Mas nessa questão de comportamento e emocional, num caso de uma pessoa dessa, eu estimularia aqui, ela fica exatamente aqui, as adrenais, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. As adrenais você mede aqui ao meio, ó, o povo que tá em casa. O bom da reflexologia facial, diferente das dos pés, é que eu posso, eu às vezes eu tô na rua, tô dirigindo, eu tô estimulando meus pontos também. Então aqui, ó, aqui você tem as adrenais, exatamente aqui, ó, nessa região, e você estimula sete vezes pra fora e sete vezes pra dentro. Quando eu libero aqui, ó, anti-horário, eu estou estimulando, tô liberando esse ponto. Aqui, quando eu libero ao contrário, horário, eu estou, então, liberando aquela toxina, aquele desequilíbrio. Cláudia, eu vou pedir pra você voltar outro dia, porque assim, é muito interessante. É um assunto que a gente acha que é mais simples do que na verdade ele é. É, ele não é, ele é muito simples, realmente, o estímulo em si, não precisa de uma técnica específica, e aí onde eu agrego aqui alguns produtos, né, exatamente pra que possa atuar. Aqui eu estimulo por fora e eu utilizo alguns produtos que estimulam as células a se limparem por dentro e ajudar a equilibrar os órgãos também. Nossa, que máximo! Entra no Instagram, é Academia de Reflexologia, mas ela vai voltar. Uma próxima vez pra, pra gente conseguir destrinchar mais o assunto e ter mais conhecimento e até pra fazer esse auto-massagear em casa. Exatamente. Academia de Reflexologia, agradeço muito você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Quer ficar na massagem? Nossa, eu tô relaxando. Vamos lá. Até breve. Até breve, obrigada. Até breve. Até breve.